Eita galera, tudo bem com vocês? Eita, pegou o título desse vídeo Gente, vocês não sabem da maior Na verdade isso é tudo mentira Esse aqui é o último vídeo do canal, eu só vim pra me despedir mesmo Até a próxima, tá bom? Tchau Ai gente, credo, Deus me livre Para que essa brincadeira sem graça nela É zoeira gente, hoje eu finalmente trouxe O vídeo tão esperado desse canal Que vocês sempre ficam numa super expectativa pra trazer ele de volta Fala tudo Então tá bom, e é isso aí, se vocês gostarem Deixa muito like nesse vídeo Se inscreva se você for novo, me siga no meu Instagram E além de vídeo novo, vou dar pra vocês também Uma super indicação pra vocês Quer adorar futebol, quer estar sempre se atualizando Sobre as informações do seu time, gente Tem um aplicativo ótimo pra indicar pra vocês Que é o OneFootball, esse aplicativo gente é super completo Tudo que você quiser saber sobre futebol E sobre o seu time tem lá E eu vou mais do que falar, eu vou mostrar pra vocês Galera, assim que vocês baixarem o OneFootball Vocês vão adicionar o time favorito de vocês E aí já vai cair direto nessa página aqui Onde você consegue ter acesso a todas as notícias sobre o seu time E se você quiser saber mais sobre uma notícia É só você clicar nela, que aí vai ter todas as informações Aqui e tem como você compartilhar com seus amigos Se você quiser Aí além das notícias tem como você ver os vídeos também Relacionado ao seu time, as transferências E aqui nessa aba jogos, ó, é bem legal Porque ela mostra de acordo com as datas Todos os jogos que vão ser, ó Tem jogos de hoje, de quarta-feira E aí com isso você pode sempre saber Quando que vai ser o próximo jogo do seu time Por exemplo, eu já olhei aqui Que o próximo jogo do meu time é dia 28 de setembro São Paulo versus Flamengo Isso é muito bom pra eu poder ficar atualizada Aí se eu clicar aqui, ó Tem como ter a visão geral do jogo Tem esse lance a lance Que você pode saber tudo o que tá acontecendo em tempo real A escalação dos jogadores E essa aqui é a parte que eu mais gosto desse aplicativo Que é pra você votar em quem você acha que vai vencer Por exemplo, São Paulo e Flamengo E é claro que eu vou votar aqui no meu time, né? São Paulo E aí além disso, galera, olha que legal Tem como você receber o resultado através da Siri, mano Mano, muito foda E aí tem como você compartilhar sua torcida também com os amigos E se você vir aqui em seguindo E clicar no seu time Você tem a opção de saber sobre notícias, temporada e elenco Aqui em temporada, gente, é bem legal Porque você consegue ter acesso a informações de Campeonato Paulista Brasileirão Série A Libertadores Aí tem amistosos de clubes também Enfim, aí tem como você saber o elenco do jogo Quem vai estar em que posição Aí se você quiser saber mais sobre o jogador É só você clicar aqui também Aqui tem tudo sobre ele Camisa, idade Enfim, gente O último aplicativo super, super, super completo Vale a pena vocês terem aí pra se atualizar sobre o time de vocês, viu? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês baixarem Então vai ser o primeiro link E pode baixar que é sucesso, viu? E agora, bora pro vídeo! Com licença, senhora Isso, desculpa, senhorita Tem um rapaz ali fora querendo falar com a senhorita Ele falou que é seu ex Ah, manda entrar Tudo bem Não, é que eu só vim aqui mesmo pra falar que... Eu era o melhor pra você Pode demorar, mas cê vai perceber Meu cupido é garim, só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova disso Volta pra mim Eu não quero mais Não fala não pra mim, bebê Tudo que eu fiz por você Não deu valor antigamente Não deu valor antigamente, agora aqui não vai me ver Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco ciumento Problemação Eu te amo Você me traiu com as inimigas Eu não sou de ferro, foi difícil segurar A gente tava de mal uma semana sem se olhar Mas foi uma bênção, uma bênção Eu não fui a primeira Nem serei a última Oh meu Deus, eu peço por favor Agora diz, que quer voltar pra mim Entra na fila, que eu tô muito bem assim Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Opa Salta meu braço A vida é minha, o que quiser fazer eu faço Se quem ama perdoa O que não me perdoa ainda Traição não tem perdão Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho O melhor é terminar, fica todo por bem Tem outro alguém, eu sei que tem Não precisa se explicar, é que eu tenho também Pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos Para que a gente vai voltar E eu não vou voltar atrás Não vou Não vou, não E eu não vou voltar atrás Hoje vai ter ousadia Ai amiga, hoje é meu aniversário de namoro de 3 anos com o Guilherme Ele me chamou pra ir na casa dele, eu acho que ele vai me pedir noivado Só que eu preciso comprar o presente que eu esqueci E as lojas fecham nove e meia Mas amiga, isso aqui é de mulher Tem cara que gosta Corre mais rápido Eu não aguento mais tanta indecisão Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Não me deixe Não me deixe Não me deixe Corre mais Ai tá bom então Então eu vou Vou levar essa aqui Tá, vai ser essa Eu decidi já Deixa eu só ver o preço aqui Meu Deus amiga, tá muito caro Ai agora eu tô em dúvida Só levo não Ela tá afim de zoar com a minha cara A indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não A sua indecisão vai te deixar na mão Oh meu Deus Decida Prefira arriscar Eu vou pagar pra ver Alô? Não, mas Não, mas Mas por que Mas por que que você Não, mas Não Poxa crush Toma, toma Mas agora eu não quero nem de graça Que? Que que há? Que que foi? Ele terminou comigo Oh não, oh não, oh não E vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Quer virar meu contatinho Que? Mas amiga, a gente é só amiga Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Agora eu sou solteira E ninguém vai me segurar Ui, adoro Ui, adoro Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não vai esquecer de deixar seu like Pelo amor de Deus Deixe o like aí cara Se inscreve no canal Nunca te pedi nada Tá bom? Eu posso contar com você? Obrigada Então é nóis gente Comenta aqui embaixo Qual foi a sua parte favorita do vídeo Tá bom? Que eu quero muito saber E é isso Até a próxima Um beijo para vocês Seus lindos E eu espero vocês Não onde? No próximo vídeo Tchau